O restaurante Portugal, em Newark, acolheu esta segunda-feira uma reunião promovida pela Associação Portuguesa de Folclore e Etnografia USA. Além dos 14 membros efetivos da associação, o encontro contou com a presença do Cónsul Geral de Portugal, em Newark, objetivo de bater os problemas do folclore na costa leste dos Estados Unidos. Quase sempre são os problemas dos trajes. Os trajes são muito caros e há grande dificuldade em trazer os trajes para cá. Quase todos têm o seu próprio traje, compram o seu próprio traje, mas há também uma grande dificuldade em promover festivais de folclore. Há este problema que hoje foi abordado aqui, quando chega o Dia de Portugal, os ranchos sentem que a sua participação está a ser cada vez mais desvalorizada e têm uma necessidade de grande preocupação com isso. E o risco que se corre é que qualquer dia eles recusarem-se a participar, se não forem devidamente recebidos. Preço de trajes e instrumentos, dificuldades em trazê-los de Portugal, melhores condições para as atuações ou conseguir um local para organizar um festival de folclore. Dificuldades ouvidas e registadas pelo Cónsul-Geral de Portugal em Newark, que, devido à ausência de orçamento, vê bastante limitado o poder de apoiar. Quando se fala em apoio, fala-se muitas vezes de apoio financeiro. Infelizmente não tenho disponibilidade de orçamento próprio do consulado para poder assumir compromissos, mas naturalmente que, como disse aqui, os bons projetos merecerão o meu endosso, o meu empenho junto dos serviços competentes em Lisboa para conseguir ganhar algum apoio financeiro, que também admito que seja naturalmente necessário. Os ranchos de New Jersey estavam naturalmente em maioria, mas a reunião contou também com representantes de Pensilvânia e Connecticut. A reunião agradou aos representantes dos grupos, que gostaram de poder comunicar diretamente com Pedro Oliveira. Ver o senhor Cónsul estar a par das nossas dificuldades que nós temos como ranchos. E era bom que o nosso Portugal ajudasse os ranchos aqui dos Estados Unidos. Estamos aqui a representar o nosso Portugal e era bom que eles nos ajudassem com as nossas dificuldades. Esperava que fosse uma coisa simples, que foi melhor que o que eu pensava. E eu penso que é bom conviverem com os nossos adversários, meus amigos, ao mesmo tempo, e juntar os ranchos todos juntos e falar com o senhor Cónsul e discutir alguns problemas e necessidades que a gente tem. Da parte da própria associação, o balanço desta reunião também foi considerado positivo. Porque toda a gente nas reuniões manifesta o seu desagrado com algumas coisas que se vão passando, as suas necessidades e hoje eu nem contava que todos estivessem dispostos a dizer publicamente aquilo que precisam e as carências que têm. E estou muito contente porque vejo a juventude cada vez mais envolvida no folclore. Apesar das dificuldades e limitações, o folclore continua a ser uma das maiores bandeiras da cultura lusa fora de Portugal, algo que só por si já é motivo de apoio. A minha presença aqui é uma forma clara, e deixei-se muito claro, uma forma clara, repito, de valorização desta atividade, de valorização dos ranchos folclóricos da nossa comunidade aqui na região. É muito importante esta manifestação de ranchos folclóricos. É uma forma não só de preservar aqui tradições da cultura popular portuguesa, mas uma forma de relacionar as gerações mais novas com a herança portuguesa e com o seu país, ou dos pais, ou dos avós, país de origem. A Associação Portuguesa de Folclore e Etnografia USA reuniu ontem os seus membros para discutir e debater os problemas e o futuro do folclore na costa leste dos Estados Unidos.